Estamos de volta com mais um programa Vida e Saúde na TV. Hoje eu converso com o doutor Wilson Rondó. Ele é médico orto-molecular. Como vai, doutor? Prazer, tudo bem. É uma satisfação estar com vocês aqui, podendo prestar um esclarecimento a respeito da medicina orto-molecular. Nós que agradecemos a recepção aqui em sua clínica. Parabéns. A clínica realmente é muito bonita. Muito obrigado, viu? Doutor, eu quero entender um pouquinho melhor e passar para o nosso público. Nos chegaram muitos e-mails, muitas dúvidas dos telespectadores. E a gente quer começar essa entrevista entendendo o que é medicina orto-molecular. Bom, medicina orto-molecular nada mais é que uma medicina cujo objetivo principal é a nutrição. Nutrição e dar à célula exatamente o que a célula precisa. O que a célula precisa? Vitaminas, minerais, aminoácidos, enzimas e hormônios. Se ela tem isso na quantidade correta, ela funciona bem. Então, a essência da medicina orto-molecular realmente é dar à célula o que ela precisa. Esse é o princípio básico e tendo consciência de que nós temos que fazer isso sem prejudicar, evitando o máximo algum efeito indesejável. E quais são as especialidades que essa medicina pode auxiliar? Bom, eu entendo que a medicina orto-molecular está linkada com todas as áreas médicas. Todas as especialidades precisam hoje entender a parte da bioquímica, que está relacionada em todas as áreas, na base da ciência. Então, eu vejo a medicina como uma coisa só, a boa medicina. E a boa medicina tem que haver uma interação. Há momentos que nós temos que usar só medicina nutricional, como é a medicina orto-molecular, para situações de estresse e doenças. Doenças de degeneração, doenças de longevidade. Por quê? Porque nessas condições, quando nós usamos ou não temos recurso, usamos muitos remédios, nós podemos estar induzindo alguns efeitos colateróis. Obviamente, há situações que nós não temos escolha, temos que usar remédio. Mas, a princípio, nós temos que tentar, inicialmente, usarmos mais a parte nutricional para ver se atendemos as necessidades bioquímicas do indivíduo. Se isso não estiver atendendo, obviamente, nós temos que lançar mão de algumas medicações. E é que eu estava falando, a medicina só tem uma, a boa medicina. E a boa medicina tem horas que você tem que usar só remédio químico, salva a vida. É a Star War Medicine. E tem situações que você tem que associar com vitaminas, até ter melhores resultados dos remédios. Porém, na imensa maioria dos casos, eu entendo que a simples reposição nutricional, a estratégia antioxidante adequada, isso dá o resultado que nós precisamos para a saúde. Ou seja, a prevenção, né, sempre em primeiro lugar, realmente, né? Com certeza, nós temos que estar enfocando a prevenção e entender que é muito mais barato, muito mais econômico a pessoa estar investindo em prevenção. Não é nem em termos financeiros, mas em termos de saúde. As pessoas perdem a saúde e depois correm atrás para tentar recuperar. Isso tem um custo muito alto em termos de qualidade de vida e saúde. Certo, doutor. E as consequências disso também, né? Falando em prevenção, doutor, o que a gente pode ajudar as nossas crianças, né, com essa medicina, com a medicina ortomédia ocular, está ajudando aí em questão do combate à obesidade? Bom, inicialmente nós temos que orientar melhor os pais, porque nós estamos passando por um momento que os pais não estão conseguindo se acertar em relação à parte alimentar. É muita evolução, é muita mudança. E isso, com essas alterações de hábitos alimentares que nós estamos vivendo hoje, isso é inconsequência do mundo moderno, nós perdemos algumas referências importantes e está havendo um aumento importante de obesidade. E em relação a isso, os pais eventualmente não conseguem lidar adequadamente com isso, corretamente, e tentam fazer isso nos filhos. Às vezes os filhos muito pequenos já tentam colocar em dietas, em restrições, em situações que são extremamente perigosas e desfavoráveis para as crianças. É muito importante ter um bom acompanhamento médico, um bom trabalho de reposição nutricional, um trabalho de investigação. Por quê? Porque nós temos que saber como cada um é, qual é a necessidade de cada um. Você é especial, você tem necessidade individual, nós temos que saber quais são essas necessidades. No momento em que nós corrigimos essas necessidades, o organismo vai funcionar melhor, você vai se sentir melhor, estar melhor e transmitir que está melhor. E quais são os exames, doutor? Como que se dá um tratamento? Principalmente, quais são os exames? O que a gente tem de novidade nisso? Basicamente, nós temos que fazer uma avaliação geral, da bioquímica normal, como qualquer profissional médico faz. Obviamente, quando nós abordamos na parte ortomolecular, nós avançamos em alguns exames. Há exames hoje mais sofisticados, de prevenção, por exemplo, para envelhecimento, para doença cardiovascular. Então, nós temos que estar lançando mão de recursos, de estratégias novas, no sentido de ter uma investigação mais delicada, no sentido de ter uma abordagem mais precoce. Por quê? Porque são exames que nos dão indícios de alterações muito iniciais. Então, é o momento certo de estarmos intervindo. Por quê? Quando nós fazemos, nós estamos retardando ou evitando o aparecimento dos problemas. Sim, sim. Doutor, agora deixa uma dica aqui para o nosso programa, no nosso dia a dia, não só para as crianças, mas para nós adultos também é muito importante. No dia a dia, o que a gente pode fazer para estar ajudando em questão a obesidade e outras doenças, tantas outras doenças que existem aí? Olha... Lançando mão da medicina ortomolecular, claro. É, eu entendo que nós precisamos, isso não tem idade, estar fazendo uma reposição nutricional adequada. O que eu quero dizer com adequada? Nós dependemos de certos exames de avaliação para determinarmos as carências de cada um. Em cima disso, nós vamos propor uma reposição básica, e além disso, uma estratégia antioxidante que permita retardar os processos degenerativos e de envelhecimento. Então, esse é o primeiro passo que nós temos que ter em mente. E a conscientização de que nós somos únicos e temos que estar fazendo um trabalho único, individual. Só assim nós temos resultado duradouro e que apareça mesmo. Nossa, doutor, eu estou vendo aqui os livros. Gente, são maravilhosos realmente. Eu queria que o doutor comentasse um pouquinho a respeito deles, para a gente ter acesso aí ao nosso público, ter mais informação. Pois não. Bom, esse primeiro livro que você está vendo, é o Sinal Verde para a Carne Vermelha. Mostra para o nosso público, doutor. Esse livro aqui esgotou em três meses. Foi uma procura muito grande. Três meses. Até eu fiquei surpreso. Eu abordo exatamente o que está acontecendo com a alimentação moderna. Não é que eu estou só dizendo em relação à carne vermelha. Eu estou mostrando tudo o que está acontecendo no erro alimentar moderno, onde há um desequilíbrio importante da relação ômega 3 e ômega 6. E essa desproporção é que está levando obesidade, diabetes, doença cardiovascular, câncer, etc. Então, é fundamental essa leitura no sentido que nós tenhamos entendimento do que está ocorrendo em termos de saúde no mundo moderno. Nós temos que entender o mundo que nós estamos vivendo. Nós estamos no terceiro milênio. Nós não podemos estar nos apoiando em conceito do século XX, muito menos do século XIX. E tudo que nós estamos falando aqui dos benefícios da carne é em cima da carne que nós temos no Brasil, que é um gado a pasto. Esse gado não traz malefício nenhum para a saúde. Os estudos que nós tínhamos e nos baseávamos antigamente eram em cima de estudos de animais confinados a vida inteira, como ocorre nos Estados Unidos, na Europa. Aí sim aparecem alguns problemas de saúde. Fora isso, com raríssimas exceções, a nossa carne é excepcional, mesmo quando tem um acabamento, que às vezes tem um pequeno confinamento de dois, três meses. É muito diferente do gado europeu. Então, esse aqui mostra o que está acontecendo no mundo moderno. Então, esse é um ponto. Essa abordagem aqui, emagreça e apareça, eu acho importante. Eu falei inicialmente que você é único, é individual, é especial. Nós temos como saber como cada um responde e reage aos nutrientes. Essa resposta é o que permite que a pessoa queime mais. Quando ela começa a queimar mais, ela emagrece mais, ela tem imunidade melhor, ela não tem altos e baixos emocionais, ou seja, ela tem qualidade de vida. A hora que eu acerto o metabolismo da pessoa, pelo tipo metabólico dela, nós vamos saber o que ela tem que ter a mais no prato. É mais proteína? É mais carboidrato? É equilíbrio entre os dois? Aqui eu tenho toda uma explicação e eu tenho um questionário que é possível se fazer um diagnóstico e a pessoa se orientar e se tratar. É como viver melhor. Como viver melhor. Isso aqui é a base do emagrecimento. Eu entendo como sendo esse o caminho. Óleo de coco, todo mundo está falando, né? Esse aqui é algo que todo mundo está falando. Eu trabalho com óleo de coco há aproximadamente uns 12 anos. E agora virou um boom essa abordagem, né? Ou esse trabalho. Está mostrando aí os benefícios que ele realmente tem, né? Eu fico muito feliz que as pessoas estão aderindo ao óleo de coco, estão vencendo o preconceito da gordura saturada e passando a entender que a gordura saturada é maravilhosa, é boa. Aliás, se você fizer uma reflexão, nunca se tirou tanta gordura na alimentação. E o que está acontecendo com isso? Cada vez mais as pessoas estão ficando obesas. Mostrando que para emagrecer tem que se consumir gordura, mas a gordura boa. Não há outro tipo de gordura que são óleos baratos, vegetais, que nós temos que tomar cuidado. Então isso aqui é muito importante em termos de saúde. Perfeito. Olha, eu tenho esse livro aqui, olha. Esse aqui é muito interessante. Esse aqui foi escolhido por um comitê interdisciplinar do Ministério da Educação e Cultura para fazer parte do acervo da Academia de Letras do Brasil. E isso hoje está em 800 bibliotecas do Brasil inteiro para consulta. Então eu fico muito feliz que é toda abordagem ortomolecular, explicando toda a parte nutricional e como nós podemos fazer para criar um oásis dentro de casa. Bacana, doutor. Tem um outro aqui que é de atleta. Esse livro, inclusive, concorreu ao Prêmio Jabuti, de melhor livro de ciência médica do ano. E eu explico o que é dópico, não é dópico, o que pode ser usado, o que pode causar problemas em termos de uso na atividade física. Então isso é muito importante. Ok. E eu tenho um, outro de emagrecimento, chama-se Fazendo as Pazes com o Seu Peso. Além desse, eu estou com outro livro, chama-se A Dieta do Dr. Rondó, que está para ser lançado, ele ainda não foi lançado. O que eu explico é uma evolução desse emagrece e apareça, onde nós abordamos todo o processo de emagrecimento com uma orientação mais simplificada em termos de dieta, de como a pessoa deve se conduzir para ter saúde e ter o peso adequado. Perfeito, doutor. E onde as pessoas podem estar adquirindo esses livros? Nas principais livrarias do Brasil, você encontra isso, mesmo nesses sites de venda de livro, é muito fácil você encontrar. E vocês podem acompanhar também mais o trabalho do Dr. Wilson Rondó no nosso site e no site da clínica. Você está acompanhando aí na sua legenda. Doutor, quero lhe agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa, esse carinho que o doutor nos recebeu aqui em sua clínica e até o nosso próximo encontro. A satisfação é minha, o prazer é grande estar com vocês. Eu espero que eu possa estar passando algumas informações que possam ter sido úteis para vocês refletirem em termos de qualidade de vida e que se por acaso se interessarem pelas leituras, possam se nutrir de informações que possam realmente fazer diferença na vida de vocês. Muito obrigada. É o programa Vida e Saúde na TV. Informação com muita responsabilidade para você.